Prato, eu sei que você já vem vindo também com um trabalho muito bem feito da polícia, né? Que conseguiu aí recuperar um aparelho celular que tinha sido furtado. Pois é, ô Rúdi, essa coisa de aparelho celular, a gente tem que ter procedência. Tem que comprar, tem que ter nota fiscal, não dá pra pegar qualquer aparelho celular, porque todo aparelho celular tem um número, o MEI, e com ele dá pra localizar onde ele estiver. Esse número não tem jeito, não tem como esconder esse número. É a certidão de nascimento de qualquer celular. E como aconteceu com esse aqui, que é um aparelho celular da marca ASUS, que estava em poder de uma mulher, IFV, são as iniciais do nome dela, de 25 anos. E esse celular seria produto de furto, que aconteceu em março do ano passado. Esse celular, ele sumiu do interior de um restaurante que fica nas proximidades ali da rodoviária. Enquanto a vítima estava almoçando, de repente, um descuido e o celular sumiu. E indignada sobre a origem do aparelho, essa mulher disse que ela ganhou esse aparelho do marido dela. O marido, o D-A-M-D, de 30 anos, informou que havia achado o aparelho. E ele achou justamente esse aparelho no referido restaurante, onde a vítima alegou que tinha perdido. E daí ele contou que esse aparelho estava bloqueado, mas ele procurou desbloquear o aparelho e deu pra esposa, pra companheira, e ela começou a usar esse aparelho. Desta feita, o D-A-M-D vai responder pelo crime de furto e o procedimento foi levado pra justiça. Ou seja, celular tem que ter nota, tem que ter procedência. Não dá pra usar celular aí produto de furto ou encontrado, como ele disse. Não dá pra usar celular.